Olá! O Fusarca de hoje está demais! Você vai saber como é o treinamento de segurança para os funcionários de empresa, conhecer as tendências e as várias faces do jeans e curtir como foi a preparação e animação dos fãs para o Axé 2010. Fique com a gente! O Fusarca está no ar! Você já ouviu falar da Brigada de Incêndio? A equipe do Fusarca esteve lá para saber como funciona esse treinamento. Uma peça do vestuário que faz parte do dia a dia de muita gente. Nossa repórter foi saber um pouco mais sobre o velho e bom jeans. Fique ligado! O Fusarca vai para um rápido intervalo e volta já! Mais uma vez o Mineirão foi palco de um dos maiores eventos de Axé do país. O Fusarca foi conferir de perto a animação dos fãs e os variados modelitos de abadá. Quer agitar o seu fim de semana? Então se liga na pílula pop! O Fusarca de hoje está chegando ao fim. Entre em contato com a gente pelo Fusarca, arroba, newtonpaiva.br e acesse também o nosso perfil no YouTube. E você pode seguir o Fusarca no Twitter. Temos um encontro no próximo programa. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!